Desde de manhã cedo, quando nós acordamos e é o grande dia, enfim, o coração bate de um jeito diferente, as mãos tremem. É um dia quente, mas é um suor diferente, é um suor que jamais eu senti, jamais, mas chegou o grande dia e vamos lá, junto conosco para realizar o nosso sonho. Eu quero agradecer a todos vocês, meus amigos, meus familiares, por ter compartilhado comigo esse dia tão especial. É um dia muito feliz, eu estou muito emocionada. Lili, tu sabe o quanto eu te amo, talvez, com todas essas aflições e correrias do dia a dia, eu talvez tenha dito menos, talvez tenha me expressado menos, mas isso também está nos meus votos. Mas eu aproveito já esse momento para dizer que eu te amo. Eu te amo. Sim, Lili, eu te amo. E eu quero dizer para você, Ademora, muito obrigada por tudo que você tem feito, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu caminho, por ter me proporcionado a viver esse momento. Eu quero te ver, me esperando no altar. E dizer o quanto você me faz feliz e o quanto eu te amo. Um beijo. Música 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 Amém. 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 Com amor aprendemos a esperar, com a certeza de que sonhos a dois se realizam. Com amor sentimos que o mundo é cheio de surpresas e que nos levam a felicidade. Eu quero passar todos os dias do para sempre com você. Amém. 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 A família é um milagre de Deus, é o inimigo das nossas almas, não gosta da família e não tem prazer na família, mas Deus, ele tem prazer na família. Enfim os nossos votos, quando comecei a escrever meus votos imaginei, bom, isso deve ser muito simples, muito fácil, afinal, é só deixar o coração falar mais alto, a inspiração logo vem e traduzimos tudo na ponta de uma caneta, em uma folha de papel ou no computador, enfim, me enganei. Não foi bem assim, é difícil, a inspiração do coração sim, logo veio, mas como em um sonho que se sonha acordado, essa mesma inspiração fez passar um filme na minha mente, e nesse filme era reproduzido a nossa história, a história das nossas vidas, que filme, é um ano e meio só, mas que filme, hein? Olá, foi estudando Libras, que te conheci, confesso que não lembro muito da matéria, mas nunca esqueci de você. Saímos, passamos bons momentos juntos, aniversário, conheci tua família, vamos juntos à igreja, bênção de Deus, o amor está no ar. E aí chegou a dezembro de 2020, e como se fosse um pesadelo, tão temido o vírus da Covid-19 nos atingiu e nos pegou em cheio. Foi um período difícil, foi barra, foi um processo muito duro. Família, nós quase perdemos a Lili. Mas aquele que está conosco é maior, o Deus Todo-Poderoso derramou sua graça, nos livrou da morte, nos deu vitória e cura naquela dura e árdua batalha. Glória a Deus, glórias a Deus. E as coisas aconteceram assim, o tempo foi passando, e com ele as suas demandas, família, igreja, trabalho, apartamento e gatos. E gatos. E gatos. Eu até aprendi a gostar deles, vamos lá. E as coisas aconteceram assim, e graças a Deus por tudo, graças a Deus por tudo. E hoje estamos aqui. E sim, Lílian, recebe essa aliança, em sinal do meu amor, e sim, Lílian, sim. E se talvez, amor, com todas essas atividades, ocupações e afazeres do dia a dia, e principalmente nos últimos dias, se talvez eu tenha até dito menos, ou até mesmo deixado de dizer em alguns momentos, hoje eu começo e termino os meus votos te dizendo, Lílian, eu te amo. A promessa que eu achei que não viveria. O amor que parecia distante, um dia aconteceu. E olha só, estamos aqui, vivenciando tudo isso, com as pessoas que nós amamos, e que são tão importantes pra gente. Muitas vezes estive cansada, e até desacreditei no amor. Mas Deus me sustentou até aqui, e me mostrou que diante Dele não existe impossível, e que Ele é capaz de restaurar vidas e corações. E assim Ele fez conosco. E cremos, assim que estamos juntos, por um propósito. Porque tudo é pra honra e glória do Senhor, e sem Ele nada faríamos. Presenciamos o amor e o cuidado de Deus com as nossas vidas em cada detalhe. Fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Jesus. Um dia você chegou, e me fez me sentir a mulher mais linda do universo. E me fez sorrir, e me ajudou a ser uma pessoa melhor. E acreditar no amor. Eu quero te agradecer nesse dia, pelo cuidado que você tem comigo. Por ter escolhido me amar, e por ter ficado, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa difícil. Não sou uma pessoa fácil. Mas me perdoe por muitas vezes não falar, ou não demonstrar o quanto eu te amo. E o quanto você é especial pra minha vida. Eu amo a sua companhia, e como você consegue transformar uma refeição em algo especial, cheio de detalhes, com tanto carinho. Sim, nós te conquistamos, a louca da sua ama. Lembra que você me disse, você não é a louca da sua ama, eu sou a louca da sua ama. Que não pode ver um bichinho. E hoje você também tem três gatos. Que te esperam na janela todos os dias, e se jogam nos seus pés, e enchem as suas roupas de pelo. Eu prometo ser melhor a cada dia. Do seu lado, eu quero viver todos os sonhos que Deus projetou pra nossa vida. Porque eu te amo. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Amém. 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 Amém.